Democratizar e diversificar a programação cultural da Assembleia Legislativa. Esse é o objetivo da Gerência Cultural do Parlamento ao lançar o edital para que artistas possam exibir suas obras na Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, localizada no Legislativo catarinense. O prazo das inscrições vai de 1º de dezembro de 2022 até 13 de janeiro de 2023. Existe uma comissão avaliadora com instituições ligadas a artes em Santa Catarina que mandam seus representantes e a gente faz essa avaliação e escolha das melhores propostas para entrarem aqui na nossa programação cultural. O edital prevê a seleção de 10 artistas ou conjunto de artistas que vão expor suas obras na Galeria que fica junto ao Rau da Assembleia. O diferencial desta quarta edição é que os artistas vão receber uma premiação de R$ 1.500. A ideia é estimular a participação de pessoas de outras regiões do Estado com pinturas, esculturas, entre outras manifestações artísticas ao longo de todo o ano de 2023. Os nossos critérios, os dois principais são a questão da qualidade técnica artística das obras e se elas dialogam de alguma forma com questões que são importantes na sociedade contemporânea. Então, conjugar a forma e o conteúdo são o que a gente considera de mais importante para avaliar as exposições que vão ser selecionadas. Os interessados podem se inscrever pelo site da Gerência Cultural, que fica hospedado no portal da Assembleia Legislativa. No espaço vão estar o edital e todas as informações necessárias para quem vai participar da seleção. O resultado será divulgado no dia 17 de fevereiro de 2023. Cada um dos vencedores terá um período de 25 dias corridos de exibição. Não existe limitação do formato artístico, pode ser dos mais diversos tipos, pode ser pintura, pode ser escultura, pode ser desenho, pode ser até instalação, se for necessário, com relação às novas mídias. O que importa é ter qualidade técnica artística e ter alguma proposta que dialogue com o que está acontecendo na sociedade atualmente.